O casal de turistas vai a Aar na Grécia e toma susto com conta de R$ 4,5 mil. Jéssica, Iarnaul e Adam Ragaúm consumiram dois drinks, quatro patas de caranguejo e uma salada. Estabelecimento de uma má reputação entre os turistas por cadápio enganoso. Jéssica, Iarnaul e Adam Ragaúm consumiram dois drinks, quatro patas de caranguejo e uma salada. O bar de cá, o Easter, tem uma má reputação entre os turistas por cadápio enganoso. Foto, acervo pessoal. O casal americano Jéssica, Iarnaul e Adam Ragaúm economizou por dois anos para realizar o sonho de conhecer a Grécia. Mas em Maiconos, eles tiveram uma péssima surpresa. Depois de consumirem dois mugitos, quatro patas de caranguejo e uma salada em um bar, o casal recebeu a conta de R$ 860. O que equivale, aproximadamente, R$ 4,5 mil. Segundo o casal, contou ao site britânico Daila Mayer, o cadápio do bar de cá, ou Easter, era enganoso. O bedou fazia parecer que cada pata de caranguejo custava R$ 40, cerca de R$ 209. Mas esse era o valor da grima do produto. Quanto contestaram o preço do drink, eles ouviram da equipe do restaurante que o valor era R$ 26,80 ou R$ 140, que eles imaginavam se o preço do Biosmo ou Egito era, na verdade, o valor de um shot da bebida e que o preço do copo que eles tomavam era de R$ 107,560. Não é a primeira vez que turistas relataram esse tipo de situação no bar. Um casal canadense tinha dito ao Daila Mayer que, em maio, eles receberam uma conta de R$ 410,00 ou R$ 2,1 mil do mesmo estabelecimento em uma situação parecida com a de Yarnar e Ragaum. No ano passado, o veículo britânico fez uma repostagem investigativa em que descobriu que o bar cria armadilha de preço apenas para turistas, não fazendo isso com clientes gregos. Segundo a publicação, durante a investigação, os funcionários riam sobre o roubar turista desavisados. Um grego acompanhado pelo jornal foi ao estabelecimento e ouviu dos atendentes que uma porção de seis ostras sairiam por R$ 30,00, R$ 157,00. Enquanto isso, dos turistas, eles cobravam R$ 18,00, R$ 94,00 por ostras. Dissemos aos gregos que queríamos beber, sentamos e conversamos sobre comer ou não. Os funcionários eram muito insistentes. Nós pensávamos que também seja assim, culturalmente não queríamos ser rudes. Perguntamos o que era bom e eles disseram, pasta de caranguejo e uma salada. Disseram, dissemos, ok. Vamos pensar, disse Renal ao site. Eles começaram a trazer a comida e disseram que nós tínhamos pedido isso. Havia um pouco de barreira linguística, então pensamos que, quando dissemos que pensaríamos, talvez eles disseram e entendiam o que estávamos pedindo. Conta ela. O casal conversou com o próprio dono do negócio, Dmitrius Calamaras, que estava no estabelecimento do momento da confusão. Ele não queria ter uma conversa. Disse que tínhamos que pagar a conta, afirmou o Jardal ao site. Ela contou que, durante o problema do bar, percebeu que outros turistas sofriam com o mesmo golpe. Além do valor exubitante, o casal diz que a qualidade dos alimentos e drinks não era boa. A página do tripadvisor do bar de cá, ou Easter, é repleta de avaliações de uma estrela de clientes que alegaram ter recebido tratamento semelhante ao que aconteceu com o casal americano. Contatada pelo Darlay Maior, Calamaras negou as acusações e disse que seus preços simplesmente não são acessíveis a todos os públicos, dando a entender que os relatos são falsos. e os relatos são falsos. E os relatos são falsos. Tchau.